Mel, pode me dar o dinheiro do meu povo que você jogou fora! Filha! Você não tem o direito de entrar no meu quarto e ficar mexendo nas minhas coisas! Eu não mexi em nada! Mexeu! Solta minha bolsa! Você não vai pegar minha bolsa! Me dá! Me dá! Para com isso! Para! Você quer que eu vá me vender na rua? É isso que você quer que eu vá me vender lá fora!